A morte da transexual que nós falamos ontem aqui ainda é um mistério, viu? Ela foi morta com requintes de crueldade na noite de sexta-feira e na vizinhança onde mora, morava, todos lamentam aí a morte da Jaqueline. A reportagem é do Israel Espíndola. Jaqueline Fiorucci, de 49 anos, foi morta no início da noite de sexta-feira na sua própria casa no bairro Interlagos, em Três Lagoas. Mas antes, ela passou a tarde toda na casa da vizinha. Com medo, a mulher pede para não ser identificada, mas lembra quando o suspeito passou em frente à sua residência. Elas estavam sentadas exatamente nesse rumo aqui, as duas, né? Fumando e conversando. Dessas alturas que apareceu um indivíduo, que vinha vindo de bicicleta e parou. Diz a minha filha que falou pra ela. Ah, não gostei desse cara, amiga, fica aqui, não vai não. Falou pra ela, né? Mas a minha filha falou que escutou quando ela falou assim pro indivíduo. Ah, vai passando reto, não vai parar. Minha filha falou que escutou. Ela falou, amiga, não vai lá não. Ela falou, não, eu vou lá já já volto. Ah, e foi, né? Era acostumada, ela tá aqui em casa sempre, conversando com a minha filha. E a Jaqueline não voltou. De acordo com os vizinhos, a transexual não incomodava ninguém e morava na região há um ano. Foi o neto da vizinha que viu o acusado fugir todo sanguentado por volta das 19 horas da última sexta-feira. Meu neto tava aqui sentado com a gente, depois que acabou o jogo, depois que acabou a novela, e ele falou, vou sair. No que ele puxou ali o portão, ele viu o portão dela aberto, e o cara ia saindo de bicicleta. Ele falou, ô, Luzia, chama, entra aí, vê o que aconteceu, hein? Tem um cara saindo aqui, pingando sangue, né? E já olhamos, eu e a Luzia já ficamos muito assustadas, saímos correndo daqui de novo pra ver. Jaqueline, Jaqueline, começamos a gritar ela, e nada. Aí minha filha queria entrar, e eu falei, não, não entra, não vai saber se tem outro escondido aí dentro, né? Jaqueline Fiorucci, de 49 anos, morava no fundo deste corredor há mais ou menos um ano. O que chama a atenção da vizinhança é que ninguém ouviu o pedido de socorro. Ela foi morta com golpes de facão e com requintes de crueldade. A casa ficou toda ensanguentada. Os vizinhos, apreensivos e com medo, contam que Jaqueline falava muito alto e usava palavrões. Por isso, não estranharam o momento em que aconteceu o crime. E revela que o acusado tinha passado o dia todo com a Jaqueline. Mas não escutou pedindo socorro, né? Como eles eram acostumados a conversar, conversar. Ou às vezes ela falava algum palavrão, xingava assim, quando a pessoa, o convívio dela, né? Lá na casa dela. Então ela nem estranhava também nada disso. Cada um tem sua vidinha lá, grita. Tanto é que a vizinha de lá, que é a parede de meia, que tinha escutado cedo uma pessoa conversando lá. Depois que tinha visto um homem de bicicleta saindo. Ela não sabia se era o mesmo que devia estar lá dentro. Ela contou pra nós. Ela falou, eu vi esse cara saindo cedo daqui de bicicleta. Agora ele faltou outra vez. O caso agora será investigado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Na região onde morava a Jaqueline, os vizinhos contam que a transexual era amiga de todos e lamentam pela morte dela. Olha, eu nunca conversei com nenhum vizinho que falasse mal dela. Eu tinha amizade com todo mundo aí, porque esses aqui, que é os mais antigos, nunca falaram dela. Nem os da frente aí também. Ela era, pra nós, era uma pessoa assim, normal. Se ela tinha amizade, seria ir pra rua, porque a gente nunca soube. Então ela nunca chegou contando dos passeios dela, que se tinha andado algum rolo. Na tarde de segunda-feira, familiares retiraram os móveis da casa. Emocionados, não quiseram gravar com a nossa equipe de reportagem. A vizinhança está com medo. Nós ficamos muito a balar, tanto é que de noite mesmo liguei pro dono da casa e falei que eu ia mudar daqui. O cara conseguiu entrar pra dentro, trancar a porta e ficar o dia inteiro. Eu falei, sabe lá, o que aconteceu? Que nós não escutamos ela gritar? Não escutamos ela gritar.